Música Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias. Tudo bom com vocês? Hoje, terça-feira, mais um dia de dica, de livro, de resenha pra você de casa. E hoje eu vou falar de outro lançamento que eu estava bem ansiosa pra ler. E agora, é claro, eu estou ansiosa pelo terceiro. Esse é o segundo da série, eu estou ansiosa pelo terceiro, porque provavelmente vai ser o desfecho da história, já que por enquanto, até onde eu saiba, é uma trilogia. Então, vamos lá falar de Cidade dos Etéreos, do Hanson Hinks. O primeiro livro é Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. E esse aqui é o segundo Cidade dos Etéreos, é a continuação. Começa por essa capa maravilhosa. Até o primeiro livro tinha sido lançado pela editora Leia. E o segundo veio agora pela editora Intrínseca, também vem bem lindo esse livro. Acho que não tem como não ficar maravilhoso, porque ele tem fotos reais de colecionadores e tudo mais. E elas se encaixam na história de uma forma perfeita. Então, essa edição eu já mostrei pra vocês no book haul. Mas eu vou mostrar novamente aqui pra vocês, que tem essa capa aqui, né, que sai de papel. E daí tem o livro, que é capa dura e é lindíssimo também, olha. A editora Intrínseca realmente caprichou nessa edição. Ela tá maravilhosa. E o que eu achei um pouquinho diferente da edição da Leia, é que eu acho que é um pouquinho mais de cores. Ele era muito preto e branco na outra edição, na primeira, no primeiro livro. E no segundo ele é um pouco mais de cor também. Ele é mais com marrom, as páginas aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tem esses detalhes em marrom. E, claro, as fotografias que são excepcionais. Elas dão um toque pro livro, que é simplesmente incrível, porque elas realmente se encaixam com a história. Ela constrói a história, faz você ter mais noção das coisas. E pelas fotos dá pra pensar que, nossa, Elaísia, é um livro assustador. Você tá falando de um livro de terror pra gente, mas não, gente. Ele envolve um pouco de mistério, de, claro, coisas que são utópicas. Mas é muito interessante a forma da escrita do Nelson Wings. O primeiro livro eu já gostei bastante, que é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. E agora eu vou falar um pouquinho desse segundo. Mas eu já vou avisando que terá spoilers. Porque não tem como você falar de uma continuação sem citar um pouquinho do primeiro. Então, se você não leu O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, não assista esse vídeo. Ou, se você não se importa, tem um pouquinho de spoilers, então pode assistir. Mas se você não leu, quer ler e não gosta, então deixa pra assistir depois, quando você lê o livro, ok? Aí você pode ver esse segundo aqui. Porque eu não vou dar spoiler do segundo, mas acaba entrando a história do primeiro. Pra quem não leu ainda, pra quem já leu, e vamos relembrar um pouquinho O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, conta a história de Jacob e do avô dele, que tem uma morte super sinistra. E ele começa a ter umas visões, depois que o avô dele morre. E ele vai atrás disso. E ele resolve ir pra uma ilha, onde o avô recebeu umas cartas. E quando ele chega lá, ele se encontra com crianças peculiares. Cada uma tem um dom, digamos assim. Um é invisível, o outro flutua, o outro é forte demais, o outro tem uma boca atrás da cabeça. Quando ele vê aquilo se concretizar, ele fica confuso. E ele tá nessa viagem com o pai, mas ele... O pai não acredita nele. Não tem, eles já estão achando que ele tá à beira da loucura por ter visto o avô dele morrer. E que ele tá com depressão. E ele tem um psicólogo que você tem que pensar, aquela história toda. Só que ele se envolve com essas crianças peculiares. E tem os etéreos, os acólitos, que acabam querendo destruí-los. E no final do primeiro livro, no desfecho, a senhorita peregrine, que é a protetora, a guardiã, ela acaba virando uma ave e não consegue se transformar novamente em pessoa. Você termina o primeiro livro com eles fugindo. Então, quando você tem aqui o segundo livro, eles ainda estão tentando achar uma forma, o Jacob e essas crianças peculiares, de transformar a senhorita peregrine novamente em humana. Porque precisa, porque a fenda tá sendo destruída. E eles descobrem que se ela ficar muito tempo como ave, ela vai virar ave pra sempre. E aí você tem muitas aventuras diferentes. Eles conhecem novos peculiares, eles conhecem animais peculiares, que é muito interessante. Eles conhecem também outros etéreos, outros acólitos, tem muita ação. E eles vão em busca de realmente transformar a senhorita peregrine, até que eles chegam em Londres. Daí eles têm que correr atrás de alguém que possa ajudar. E eles acham uma embriene, que é tipo essas guardiãs, como a senhorita peregrine é. E ela vai tentar transformar a senhorita peregrine novamente em uma humana, uma peculiar. Então tem muita aventura nesse livro, mas o foco principal é que o Jacob precisa tomar uma decisão. Entre ficar com os peculiares no passado, ou voltar para os pais dele, no presente, no que é a vida dele. Sendo que esse mundo dos peculiares está totalmente ameaçado. E que fora desse mundo, dessas fendas do tempo, eles não existem, porque eles são do passado. Então ele tem que tomar decisões nesse livro, até porque ele é apaixonado pela Emma, que é uma das peculiares. Que já era do tempo do avô deles, para ter uma ideia. Então é muito interessante o jeito que o Ransom conduziu esse livro. E claro, ele acaba de uma forma que deixa abertura para o terceiro. Por isso que eu estou muito ansiosa para essa outra sequência, esse último livro do Ransom Ings, esse terceiro. E essa edição da Intrínseca, ela é muito bacana, porque ela tem no final também, entrevista com um escritor. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, claro, fala sobre as fotos, né, de quem que é essas fotos, de quem que são as fotos. E aqui, ó, um bate-papo com o Ransom Ings, tá vendo? Tem entrevista bem legal, tirando dúvidas de como que ele escreveu esse livro, como que ele escolhia as fotos, o que esperar para o terceiro. Então, essa edição da Intrínseca está maravilhosa, vale a pena você ler esse livro, ele é incrível. E é um livro realmente de fantasia, de um pouco de suspense, de terror, de romance. Então é bem interessante. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa resenha de hoje, A Cidade dos Eteres, do Ransom Ings. Vale muito a pena ser lido. Se você já leu o primeiro livro, se você leu o segundo, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse livro. Se tem outra dica também pra mim, pode deixar que eu acho muito bacana esse feedback com vocês, essa troca de experiências. Se você gostou, não esqueça de curtir pra ajudar o canal a crescer. E, claro, se você é novo, não sai nem que sem se inscrever, vem fazer parte dessa família que ama literatura. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!